É esta noite, aqui no Aquashow, corneto do Aquanite Session, e temos três meninas desesperadas, acho que é esse o objetivo, para ganhar estes convites. Portanto, acabou de chegar o nosso DJ Mega Fiat logo à noite, Nelson Punha, com três cornetos de limão, cada uma vai ter um. E vamos ver quem é quem, em 10 segundos, consegue comer mais corneto de limão. Estão as três preparadas? Preparadas. Então, Teresa. É, está lá de parar. Ah, parou. Parou, parou. Vamos analisar. Eu acho que é uma falda. Ah, é uma falda vossa. É uma falda. É uma falda, está comendo quase metade. Obrigada, Mega Hit. Eu acho que é uma falda, é uma falda, é uma falda. 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 Até a próxima. Caramba, pra Bouredore.